O Show do Milhão foi retirado das profundezas do Mar do Esquecimento e retornará à TV no dia 3 de setembro. A novidade é que dessa vez Silvio Santos não vai comandar a atração. Será Celso Portioli. Mas qual a história do programa? O Show do Milhão ficou 12 anos dentro da gaveta. Sua última temporada foi realizada em 2009 no SBT e ainda assim não fez o mesmo sucesso que os seus áureos anos entre 1999 e 2003. Naquela época, apenas uma pessoa venceu a pergunta de um milhão de reais. Com o dinheiro do prêmio máximo do Show do Milhão, os fãs podiam comprar vários produtos temáticos do programa, como um jogo de tabuleiro e um virtual. O CD-ROM, com dinâmica de perguntas e respostas bem semelhante à do programa, inclusive com locução de Silvio Santos, foi uma febre e teve várias edições. Hoje, quase ninguém mais usa CDs para games, mas existe aplicativo do jogo, caso alguém seja saudoso por aí. Tá, mas foi a nostalgia que fez o Show do Milhão ser desenterrado? O Notícias da TV apurou que a questão financeira fez com que a emissora resgatasse o formato do baú cheio de traças e naftalina. O objetivo era trazer uma novidade para celebrar os 40 anos do SBT. Eles queriam um formato atraente e que trouxesse faturamento. O Show do Milhão foi rapidamente lembrado por se enquadrar nos dois quesitos. Por causa da pandemia, Silvio Santos não seria um nome usado pela emissora e pensou então em Celso Portioli. Antes de um martelo ser batido, Portioli havia sido testado algumas vezes para substituir Silvio Santos. Ele já havia gravado o piloto da versão nova do Qual é a Música e até por isso achou que fosse uma pegadinha a escalação para o Show do Milhão. Mas nesse caso, não era. O teste vingou. E como o público pode se inscrever na atração e tentar ficar milionário? Em 2021, o PicPay será o patrocinador exclusivo do novo Show do Milhão. Outras marcas só vão anunciar na atração em seus intervalos. Por causa do acordo, o Game Show ganhou até uma nova identidade visual com cores verdes que fazem parte da logomarca do banco. Até por causa do acordo com a instituição financeira, para ter a chance de participar do Show do Milhão, as pessoas precisam baixar o PicPay. A partir de 5 de agosto, qualquer pagamento realizado no aplicativo acima de R$ 50,00, exceto transferências para o mesmo CPF e empréstimos entre pessoas, vai gerar um número da sorte. E aí, você vai assistir o novo Show do Milhão? Está saudoso da atração? Deixe seu comentário e siga o Notícias da TV nas redes sociais.